Hello cheirosos! E vambora pra mais uma resenha de perfumaria árabe aqui pra vocês. Qual que será que vai ser a surpresa de hoje, gente? Recebi lá da Dye Imports, né? A loja de perfumes importados que eu sempre recomendo aqui pra vocês. E hoje trago aqui pra vocês a resenha desta fragrância aqui. Ele se chama, eu acredito que se chama Ansa Hangold, tá? A gente vem lá de Latafa, né? A casa. A casa Latafa é uma das minhas favoritas de perfumaria árabe. Adoro as apresentações deles. Esse é um perfume que ele vem assim, ó, todo robustinho aqui nessa caixa. E aí quando você abre, uau! Olhem só, gente, que coisa mais linda! E assim, são materiais que eles realmente investem, sabe? São caixas muito bem feitas, papelãozinho pesado, caixinha de peso, sabe? Frasco super pesado. Vocês imaginem essa, né, essa embalagem na sua penteadeira. Não precisa nem de bandeja, né? Deixa assim, ó, na penteadeira que vai ficar super lindo, super charmoso. Vejam este frasco, né? Um frasco bem pesadinho, tá, gente? A tampa cheia de detalhes, né? Então eles realmente investem em cada detalhe aqui pra encher os olhos. Adoro os perfumes de Latafa. Tem uma playlist aí pra vocês, tá, gente? Que fala só de perfumes árabes. Vão lá conferir. Que lá eu coloquei todos os vídeos que eu já fiz resenha, né, de casas de perfumaria árabe. Então vai ter Latafa, vai ter Oriêntica. Vão ter várias outras casas lá. Vão lá conhecer. E hoje vamos falar sobre essa lindeza aqui, tá, gente? O que será que reserva essa fragrância aqui, né? Então espero muito que vocês curtam aí este vídeo. Eu vou te convidando aí pra se inscrever. Assim você não perde nada do que eu posto por aqui. Meu Instagram, arroba Thaís Pimentel, oficial. Por lá, estamos sempre falando sobre perfumaria. Deixa aí o site da Dye Imports pra vocês. Usem o cupom TAI5, que sempre tem descontinho. Dye Imports trabalha com perfumes originais, sabe, gente? Sempre tem tudo lá relacionado à perfumaria árabe também. Tem decantes, tem miniaturas. Então sempre que forem comprar importados, deem uma consultada lá no site da Dye. E vambora falar, gente, dessa lindeza, dessa fragrância aqui. Esse perfume aqui, lançado em 2022, tá, gente? Considerado um perfume âmbar floral. Os perfumes árabes, eles têm esse que ambarado, assim, que pra mim trazem bastante diferença, né? Eles costumam ter um fundo muito mais abaunilhado, muito mais balsâmico, ambarado realmente. Perfumes que têm um fundo mais quente, que costumam ser bem encorpados, tá, gente? E com esse não é diferente. Se você curte aí perfume que deixa rastro, que chama atenção, que mostra que veio, esse daqui é um deles, tá, gente? Então ele é um perfume de personalidade. Vamos às notas, né? De saída, mandarina, pera. E aí você pensa assim, nossa, mandarina, pera, fresco, né? Será que vai ser, vai, tipo, um idoule, né, de Lancome, que tem essa saída mais fresquinha? Eu diria pra vocês que essas fragrâncias aqui, por elas terem esse fundo tão bem trabalhado e com notas tão, é, mais pesadas, molecularmente falando, eu consigo sentir todo o DNA do perfume logo na borrifada, logo na saída. E aí conforme ele vai secando é que eu vou sentindo as outras notas, sabe? É incrível, é ao contrário de outras fragrâncias que eu costumo provar. E aqui não é diferente, tá, gente? Então eu sinto a saída dele super encorpada e aí conforme ele vai secando na pele é que eu vou conseguindo sentir as notas um pouco mais separadas. Então eu sinto ali a pera, né, um pouco mais a cozinha, a mandarina eu praticamente não sinto, aí ele recebe notas doces, ele tem um jasmin super incrível aqui, tá, gente? Mas o jasmin que tem aqui não é o jasmin que você tá acostumado a sentir por aí, não. Por exemplo, o jasmin que a gente sente em Jador, vai, vou dar um exemplo, né? É um jasmin mais aberto, é um jasmin daqueles que se você passar por uma árvore de jasmin e você for cheirar, é provável que você vai lembrar de Jador. Aqui não, aqui já é aquele jasmin mais fechado, sabe? Um jasmin mais samba, que assim, com aquela coisa mais adocicada, mais abaunilhada. Então é um perfume muito mais encorpado. E assim costumam ser as notas da perfumaria árabe. Eles gostam de investir, sabe, nesses perfumes que tenham realmente o corpo, assim, um pouco mais pesado, que seja um pouco mais balsâmico, sabe? Isso faz parte realmente do DNA ali das casas, né, que fabricam esses perfumes. E aí depois ele recebe um toquezinho também de rosa, baunilha, que tá bem aparente aqui. Se você gosta de baunilha, é certo que vai gostar desse tipo de perfume aqui. A baunilha tá bem presente, tá bem marcante aqui. E aí ele tem uma surpresinha no final, né? Ele tem almíscara e ele recebe framboesa. E você vai falar assim, nossa, por que que não puseram essa framboesa com as frutas lá na saída, né? Eles realmente fazem isso, né? Eles colocam notas diferentes em determinadas colocações ali no perfume pra que você sinta realmente a evolução de forma diferente. A framboesa, que pra mim também tá bem presente, tá, gente? É uma framboesa que traz dulçor pro perfume. E ele se torna um perfume bem frutado e bem ambarado conforme vai secando na pele. É muito certo que você vai curtir esse tipo de perfume aqui se você gosta de perfumes de fundos mais adocicados, mais abaunilhados, cremosos e até mesmo resinosos, tá, gente? Assim que eu sinto esse perfume aqui. Algumas pessoas comparam ele ao Oriana, de Parfums de Marlin. Inclusive, eu tive a oportunidade de testar o Oriana, né? Direto numa loja aqui em São Paulo. Super curti. Acabei gostando até mais do Valaya do que dele. Inclusive, se você quiser também saber sobre o perfume árabe que lembre Valaya, o Fleur de Oriente, que tá bem fiel ao Valaya. Tem resenha dele aí pra vocês. É uma fragrância branquinha maravilhosa, que eu amei. Inclusive, é, vão lá conhecer, vão lá, cliquem lá pra ver a resenha, tá? Tá com certeza na playlist dos árabes aí. E esse daqui, realmente, eu acho que ele vai mais pra uma vibe de Oriana mesmo. O Oriana é um perfume que tem a pegada mais frutada e lá tem notas doces, por exemplo, como o Chantilly. E tem a framboesa, tá, gente? Então, por isso que eu acho que ele segue, sim, essa proposta olfativa. Aqui, um pouco mais ambarado e mais abaunilhado do que o próprio Oriana. Mas faz lembrar com certeza. Se você já conhece o Oriana, se você tem aí, de repente, contratipos inspirados nele que você gosta, é bem provável que você vai curtir esse tipo de perfume aqui. Fixação na minha pele o dia todo, tá, gente? Eu diria pra vocês que lá tá, quase todos eles que eu testei aqui são realmente perfumes que fixam muito bem na pele, que tem excelente desempenho. Projeção também incrível, maravilhosa, chama atenção. Um pouquinho que você passa, você não precisa sair borrifando muito dele, não, tá, gente? Pra não, aí, de repente, né, ofender algum olfato por aí. Mas ele é um perfume que um pouquinho que você borrifar, ele vai chamar atenção. Ele diz a que veio, ele deixa aquele cheiro super marcante, assim, no ar. Então, acho que vale super a pena experimentar essa fragrância, desde que você curta aí fragrâncias desse tipo que eu tô comentando com vocês, tá, gente? Mais abaunilhados, né, mais ambarados de fundo. Uma fragrância que dá pra usar no dia a dia. Considero ele em climas um pouco mais amenos, não tão quente, né, por conta dessa framboesa, por conta dessas notas doces. Ele é um perfume um pouco mais fechadinho. Se você trabalha em ambientes que são climatizados, ele também vai super combinar. Acho ele elegante. Acho que dá pra virar também essa natura olfativa. Ele combina com festas, eventos, em climas um pouco mais fechados, talvez mais noturnos. Ele vai ficar super legal também, tá, gente? Lembrando que é um perfume diferente. Você não vai sentir esse cheirinho aí em cada esquina que você passar, não, tá, gente? Então, super, super curti essa versão aqui. Acho que quem aí, de repente, testou já a Oriana, gostou, é uma excelente opção, tá, pra poder aí economizar a Oriana. Ou pra quem não tem oportunidade de comprar, realmente gostou do cheiro, investindo uma fragrância que, além de tudo, tem uma apresentação lindíssima, né, gente? Super, super presenteável esse tipo de perfume aqui. Deixo pra vocês aí também o link do meu curso online de perfumaria. Deixo sempre aí no box e no comentário fixado. Por lá, falamos tudo sobre perfumaria, desde o surgimento dos perfumes até os dias de hoje. Por lá, falamos também sobre notas, sobre essa questão de volatilidade, fixação, famílias olfativas. Tem bastante curiosidade lá pra vocês, desde, né, pra quem é iniciante aí no ramo da perfumaria, e até pra quem quer também trabalhar nessa área, tá, gente? Tão promissora que tem tantas oportunidades aí pra trabalhar que vocês nem imaginam. A gente, às vezes, acha que só o perfumista que tem emprego no ramo dos perfumes, né? Mas não, gente, tem muita gente por trás da indústria da perfumaria, tem oportunidade pra muita gente. Então, clicam lá, vão lá conhecer o curso, tô esperando por vocês. Então, é isso, galera. Espero muito que tenham curtido aí esta resenha. Quem curtiu, não deixa de deixar aquele like aí pra mim. Quem já conheceu esse perfume, comenta aí o que você achou a respeito dele. E você que for testar depois desse vídeo, volta depois aqui pra contar pra gente também. Um super beijo pra vocês e até as próximas resenhas. Tchau, tchau!